Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Eu sei que hoje tá saindo um vídeo na sexta-feira, né? Mas hoje sai no domingo. Mas é que eu fui convidada pela linda da Carol Aos pra uma entrevista no canal dela de um quadro que ela tá fazendo. Então eu resolvi pedir pra ela o vídeo e postar também no meu canal. A entrevista completa vai estar lá no canal dela. Então eu peço pra vocês irem lá assistir. Vou deixar aqui pra redirecionar pro vídeo dela. Essa entrevista foi muito bacana porque mostra as minhas dicas e a minha estrada no início do meu canal. Então pode ajudar muitas pessoas que estão querendo começar um canal. Então se você for uma blogueira, for uma blogueira iniciante, eu recomendo que assista essa entrevista. Vai ajudar muito. E sigam o canal da Carol que lá vai ter entrevista com vários outros youtubers que provavelmente vão ter dicas diferentes que podem ajudar vocês também. Então é isso. Se você ficou curioso, continue assistindo. E aí E aí E aí E aí E aí Então vamos lá conhecer a Bru? Olá pessoal, o meu nome é Bruna E aí E eu sou dona do canal Bruna TV Atualmente eu tenho 20 anos e moro no norte do Paraná E eu fui convidada pela Carol pra participar do quadro E pra mim é o maior prazer em responder as perguntas que ela fez pra mim Então vamos lá? Agora que vocês já conhecem ela Agora que vocês já conhecem ela, vamos partir direto pra entrevista Então Bru, conta um pouquinho pra gente como é que foi o seu início aqui no YouTube Você sempre teve muitas visualizações? Como é que foi no começo? Foi fácil? Foi difícil? Fala tudo pra gente Então, de início não, eu não tinha muita visualização no canal Tinha pouco apoio das pessoas próximas a mim Mas a minha família me ajudou bastante divulgando meus vídeos E meu primeiro vídeo em um mês chegou a mil visualizações Eu acho que foi um mês Mas depois foi cada vez mais difícil chegar em mil visualizações Mas pra um canal iniciante, mil visualizações não era muita coisa É muita coisa, né? Então, eu não sei dizer se eu sempre tive muita visualização Inicialmente eu não tinha muita visualização Mas eu tinha uma média de visualização considerada, assim, boa, entendeu? Meu primeiro vídeo chegou em mil views, assim, em um mês Não sei se é rápido Na minha opinião é rápido E meus outros vídeos demoraram um pouco mais pra chegar em visualizações O começo do YouTube foi um pouco conturbado Porque sempre tem, né, aquelas pessoas que vão tirar sarro Que vão zoar Que vão te fazer querer existir do que você tá fazendo Do que você gosta Mas depois que eu aprendi a não ouvir o que as pessoas falam Eu embarquei de vez nisso E foi a partir daí que o canal começou a dar certo É verdade, Bru Eu acho que no começo é difícil pra todo mundo Porque logo quando a gente lança o YouTube É sempre uma novidade pras pessoas que a gente conhece Então as pessoas assistem bastante E logo depois essas visualizações caem um pouquinho Mas eu acho que é ótimo, assim, pra gente aprender também Porque a gente tem que começar a divulgar e tudo mais Então vamos lá pra próxima Essa segunda pergunta eu acho que é uma dúvida que várias pessoas têm Principalmente quem tá pensando em abrir um canal agora Que é com que materiais você começou a gravar? No começo você já tinha todos os materiais necessários? O que é que você usava pra gravar? Diz aí Então de início eu só não tinha feito meu canal antes porque eu não tinha uma câmera Aí como eu comecei a namorar Meu namorado atual Ele faz artes visuais E ele tinha câmera em casa E ele me ofereceu pra eu emprestar Pra eu começar a gravar meus vídeos e tal Então era a única coisa que eu tinha E eu não comprei nada Aí eu conheci um canal De DIY Projeto DIY Da Alessandra E lá ela ensinava a fazer uma softbox caseira É claro que eu fui fazer, né? Mas eu prefiro usar a luz artificial Aham Prefiro usar a luz natural Do sol E a câmera que eu uso Ela é sempre profissional Não é profissional Então não é uma coisinha que Nossa É aquela coisa, sabe? Muito profissional Não, não é É tudo improviso E eu espero que quanto mais eu cresça Mas eu possa investir nisso Numa câmera melhor Numa iluminação melhor E etc Acho que deu pra esclarecer tudinho, né gente? Então vamos pra terceira pergunta O que a sua família e os seus amigos acham de você gravar vídeo? Explica um pouquinho De início Foi uma surpresa pra todo mundo Porque não era uma coisa muito normal Daqui onde eu moro As pessoas criarem Um canal no YouTube E simplesmente ligarem a câmera e postarem Pra minha mãe foi super natural Minha mãe é super fã de vídeos no YouTube Pro meu pai foi meio que tenso Porque lá em 2009 Eu já tinha tentado criar um blog E meu pai fez eu excluir Porque ele achava que eu ia expor muito Da minha vida Eu era muito nova Meu pai, eu acho que ele meio que aceitou Porque viu que era o que eu gostava Viu que minha mãe apoiava E viu que realmente estava dando um retorno pra mim Tanto o psicológico Quanto o material Meus amigos, eu creio que no começo Devem ter dado risada Devem ter achado engraçado Eu mesmo dava risada Porque era engraçado Porque, né? Tá filhando pras paredes, menino O que você tá fazendo Mas depois de um tempo Agora, hoje em dia Eles me cobram Bruna, vamos sair de novo Bruna, o que você vai fazer de vídeo Bruna, grava o seu propósito Bruna, não sei o que Bruna, você conhece não sei o que no YouTube Bruna, como é que tá o seu canal Bruna, nossa Você vai ficar com 10 inscritos logo É sempre assim Todas as minhas amigas Ambos, família e amigos Estão me apoiando Atualmente Pois é Eu acho que os amigos e a família São aliados muito importantes Na vida de um YouTuber Então é muito importante Que a gente tenha mesmo O apoio dessas pessoas Pra que a gente consiga crescer E mostrar o nosso trabalho Pra mais pessoas Sempre, né? Então vamos lá Quem tem canal sabe Que a parte mais difícil Do nosso trabalho É sem a menor sombra de dúvida A divulgação Então conta pra gente Qual é o meio mais efetivo Que você acha que tem sido Pro seu canal, assim De divulgação Onde você divulga Que você sente que tem Mais resultado Esse tipo de coisa Os meios de divulgação Que mais tem dado certo No meu canal É o grupo Blogueiras Gurus e Seguidoras É o melhor grupo De divulgação De canais e blogs Eu acho que do Brasil Por lá Mas você tem que saber divulgar Você não pode simplesmente Colar o seu link E falar Ah, saiu de novo no canal Não, porque lá tem Vamos dizer Tem 47 mil membros Esse grupo A pessoa não vai saber A pessoa não vai saber Quem é você Por que ela vai clicar No link que está dizendo Ai, saiu um vídeo novo no canal Só nem conhece o seu canal Você tem que falar E aí, meninas Vocês gostam de tranças? Fiz um tutorial No meu canal Sobre tranças E não joguem simplesmente o link Coloca o link Dois pontos E coloca a foto da tranças Que você fez Entendeu? Porque o que chama a atenção Hoje em dia É a visualização Entendeu? Daquilo já pronto E por isso que as miniaturas De vídeo São muito importantes É um tipo de divulgação Muito importante Você fazer uma miniatura Que tenha a ver Com o seu vídeo E que chame a atenção Por ela ser bonita E isso conta muito Outra coisa Que tem me ajudado muito É o Tumblr Pra quem não sabe O Tumblr é tipo de um blog Mas é uma plataforma Diferente Plataforma Tumblr.com Eu tenho o meu Tumblr A eras Então eu tenho 3 mil Esquisas Tem 3 mil seguidores do Tumblr Então eu tenho meus vídeos lá também E ele tem um Essa plataforma tem um jeito Que se alguém reblogar O seu Você posta Aí vai aparecer no feed da pessoa A pessoa pode reblogar O seu post Aí reblogando Esse post Vai aparecer pra todos Que são seguidores dela Entendeu? Então isso tem uma forma De meio que Se espalhar mais fácil Os seus vídeos Sabe? Outra forma muito importante É o Pinterest Ele é um meio Onde você pode procurar Qualquer coisa Receita DIY DIY Penteados Maquiagem Tudo Extremamente tudo E lá você pesquisa Por palavra chave Por exemplo Penteados Cabelos Loiros Enrolados Então se o seu vídeo Tiver uma descrição Chamada Ah é penteados Para cabelos Loiros Enrolados As pessoas vão achar O seu vídeo No Pinterest E vai por mim Tem muita gente Que está usando Essa plataforma Então é uma coisa Que tem me ajudado Muito na divulgação O Google Mais Que é também Um perfil Igual ao Facebook Ajuda bastante Nas comunidades Que ele tem Mas o retorno Que eu tenho visto Não é tão grande Quanto no Tumblr E no Pinterest Então você tem que ver Qual é a rede social Do momento O que as pessoas Andam procurando O jeito de você Falar para as pessoas E anunciar o seu vídeo Tudo isso Faz uma grande diferença Eu tinha como Intuito De eu fazer um negócio Que eu gosto Porque eu sempre gostei De fotografia E de vídeo E eu sempre Se vocês procurarem Eu tenho um canal Que chama Bruva na Cine Que eu tinha vídeos Ah não sei Eu acho que eu coloquei No privado Mas eu tinha vídeos Editados por mim Tipo uma musiquinha atrás Tipo um filme Eu sempre fui Sempre fui desse meio Então eu sempre gostei De assistir e de fazer Então Inicialmente era um hobby Sempre foi um hobby Para mim em vídeos Mas Quando eu percebi Que eu podia Realmente ganhar dinheiro Com o YouTube Eu Comecei a tratar Isso como um trabalho Eu vou fazer meu vídeo E eu vou postar ele Toda segunda-feira Ou todo domingo Eu vou fazer isso E eu vou fazer isso E tem me dado Um retorno Bem maior Tratar o YouTube Como um trabalho Do que o YouTube Como um hobby Porque quando você trata Como um hobby Não é sempre que você Se empenha Em fazer alguma coisa Você Simplesmente faz Quando você tem vontade Quando você trata Como um trabalho Você foca Naquilo E faz Uma qualidade Bem melhor Porque você sabe Que você tem que Se superar No seu trabalho Eu trato como um trabalho E sim Eu já recebi Pela primeira vez Meu primeiro salário Do YouTube E eu pretendo receber Os próximos meses Também Para investir mais Nas coisas E etc e tal Então meus amores Essa foi a entrevista Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueça de se inscrever No canal No canal da Carol Eu vou deixar aqui Todas as minhas redes sociais Aqui para você Se inscrever no meu canal E aqui para você Se inscrever no canal Da Carol Vocês estão vendo Que meu cabelo Está mais murcho ultimamente? Então Eu tenho Mudado de shampoo E eu gravei Um vídeo para vocês De rotina De cuidados Com o meu cabelo Então se vocês Querem assistir Comentem aqui Nos comentários Para eu saber Que vocês querem assistir Que eu dou um jeito De pular esse vídeo Mais para frente Então é isso meus amores Um beijo Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau